Olá pessoal, pra você que nos acompanha, tudo bem? Chegando calorão, né? Pessoal já aí de olho no dia a dia das piscinas, do lazer e entretenimento. Estamos ao vivo aqui, direto de São Caetano do Sul. Você vai acompanhar na sequência, entrevista com o secretário de esportes, Mauro Chequim, pra falar da reabertura de equipamentos aqui com piscina pra população de São Caetano. E a iniciativa inédita vai ser aqui, no Complexo Poliesportivo, na Avenida Fernando Simons, bem ao lado do Chico Mendes. Você vê, são três piscinas aqui à disposição, esse espaço de forma inédita, ou seja, pela primeira vez à disposição da população. Ah, Leandro, quais são os critérios? Como é que eu posso usar e etc? Tudo isso você confere a partir de agora, na entrevista com o Mauro Chequim. Acompanhe. É sensacional, nós vamos reabrir as piscinas no dia 6 de outubro agora, próximo. Mas já agora, no dia 30, que é amanhã, nós já vamos fazer exames médicos em todos os centros esportivos que possuem piscina. Nós vamos estar fazendo os exames médicos gratuitos pra população, pra que eles possam, a partir do dia 6, desfrutar do nosso cronograma e já ter as atividades prontas pra que a gente possa ter o lazer da população nesse fim de primavera. Verdade, com essas temperaturas malucas, né? É, exatamente. E quais são as opções de piscina? Quais são os locais que serão reabertos à disposição da população, Mauro? Nós vamos ter o Clube Gisela, o Águias de Nova Jerte, o Gonzaga, que é ali da Nipo Brasileiro, ali praticamente no bairro Santa Paula. Aqui é a sede da Secretaria de Esportes, que é o conjunto de esportes, e no Cespro, lá na Vila Prosperidade. São as cinco piscinas que a gente tem à disposição da população. Aliás, aqui de Forminédita, a primeira vez, né, Mauro? Primeira vez que nós estamos abrindo, os aquecedores já chegaram, essa piscina será aquecida. Essa piscina será aquecida, e nós vamos estar à disposição aí pro pessoal que quiser vir pra cá. Nós vamos ter... Inclusive aqui, nós vamos ter um diferencial que nos meios de semana, nós vamos ter aulas de hidrogináfica também, tudo além do lazer. Até aula de hidrogináfica durante a semana? Exatamente, exatamente. Qual o procedimento, qual a orientação pra quem for usar esses espaços, essas piscinas, secretário? Esses espaços eles terão que se cadastrar primeiro pra ir ao Atende Fácil, pra que eles possam fazer o cadastro lá. E como nós temos qualquer um, nós já estamos fazendo essas carteirinhas inéditas pra cá, qualquer pessoa pode escolher de vir pra cá ou de ir pra qualquer centro esportivo que ele achar mais viável pra ele, perto da sua casa, ou mesmo assim. E aí ele só vai no Atende Fácil, leva o cartão cidadão, se cadastra lá, e daí pra frente ele pode retirar sua carteirinha e usar os próprios esportivos. Tem que ter a carteirinha? Tem que ter a carteirinha. E já pode fazer esse processo a partir de já? Já pode fazer esse processo a partir de já. Qual vai ser o horário de funcionamento das piscinas? As piscinas vão funcionar das 9 às 17, todos os dias, menos as segundas-feiras.